Fala pessoal, então né, a celeuma aí da empunhadura que eu mostrei a foto, muita gente dizendo que estava errado, alguns até tentando justificar, mas não, para a revólver essa empunhadura não está errada, então é comum né, às vezes você ver alguém postando uma foto, né, com essa empunhadura aqui, o cara falou, ah, está empunhando errado, não, para a revólver não é errado, essa empunhadura se chama C-Clamp, né, empunha aqui no Brasil, né, o pessoal mais antigão do IPSC ainda chamava de alicate, né, que é onde você vai pressionar a sua mão forte com a sua mão fraca, e aí você ganha grande controle para fazer disparos rápidos, em especial com revólveres pequenos, né, então uma empunhadura alta, aqui travando a sua mão, né, e você vai conseguir. Não tem nada a ver com o pessoal falou que, ah, é para poder engatilhar a arma, não, não é isso, tá, por quê? Porque isso eu posso fazer de qualquer empunhadura, inclusive aí a mais tradicional, que é dedão em cima de dedão, né, o importante é não perder a empunhadura, não usar o dedão da mão forte, tá bom? Outra coisa importante, né, para tiro defensivo, para tiro de combate, seja o que for, você nunca vai engatilhar o seu revólver, tá, porque você não vai conseguir atirar rápido, e o pior, né, no caso, por exemplo, você ouve um barulho, acha que tem alguém, acha que está acontecendo alguma coisa, vai lá, engatilha o seu revolvinho, e não era nada. Como é que você tem que fazer agora? Você tem que pressionar o gatilho segurando o cão, e depois soltar, começou muito a ser tiro desde o gatilho, e desce devagar. Isso gera um risco, né, uma pessoa na hora de nervosismo, acabar fazendo um disparo acidental, tá bom? Por que que muita gente não recomenda a utilização dessa empunhadura, né, inclusive eu, né, quando dou aulas básicas de tiro de revólver, né, por conta do seguinte, para a pessoa não acostumar com ela, porque se ela fizer essa empunhadura com uma pistola, o movimento do ferrolho vai ferir o dedão, pode até quebrar, pode cortar, isso não é incomum de acontecer. Quando você adota essa empunhadura, fica mais seguro, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que no revólver você não deve fazer a empunhadura de pistola, né, jogando lá o seu polegar lá pra frente, porque ela vai estar bem na saída de gases entre o tambor e o cano da arma, no cone de forçamento. Num 38, só vai te chamuscar o dedo, vai ficar preto. Num 357, já vai ser incômodo, talvez machuque um pouco. Num 454, você vai perder a unha do seu dedão. Num 520 Wesson Magno, provavelmente você vai perder a ponta do seu dedo, tá? Então, essa aqui é a mais comum. Agora, errado não está, beleza?